Oi turminha do terceiro ano, tudo bem? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa, certo? E como vocês passaram o final de semana? Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem. Ó, a nossa aula de língua portuguesa vai falar sobre sinais de pontuação, onde nós iremos colocar cada sinal, tá certo gente? Mas pra gente começar, tia Daera vai colocar o primeiro ponto. Ponto de exclamação. Ai, que susto! Quem foi que estourou essa bola? Meu Deus, quase que eu morri agora. Jesus! Ponto de exclamação. Olha gente, é esse pontinho aqui, ó. Ponto de exclamação. Lembra que Daera teve agora mesmo um susto? Então, quando a gente tem um susto, quando a gente tem uma admiração por alguma coisa, nós vamos usar, não sempre no final da frase, o ponto de exclamação. Ai, que susto! Eu me assustei com o barulho da bola. Então, eu vou colocar sempre no final o ponto de exclamação. Também nós vamos ver o ponto de interrogação. Naera, ai, Naera, eu acho que... Que horas são, Naera? Eu acho que eu tô atrasada. Ai, meu Deus, olha no meu relógio. Faltam dez minutos pras nove horas. Ela me fez uma pergunta. Vocês lembram? Ela disse que horas são. Então, eu vou usar este pontinho, que é o pontinho de interrogação. Eu estou perguntando, gente. Então, eu vou usar quem? O pontinho de interrogação. Toda vez que a Naera fizer uma pergunta, mamãe, papai, alguém da família, vocês já vão saber. Que horas são? Como vai você? Né, Sifina? Como vocês estão? Estão bem? Né, sempre estou fazendo o quê? Uma pergunta. Outra coisa. Olha o nosso próximo ponto. Travessão. Quando é, que é, Naera, que eu vou usar o travessão? Olha só como ele é. Ele parece que você está usando em menos. Mas não é o menos. É só um tracinho, um sinal. O travessão, gente, nós vamos usar sempre quando alguém vai falar. Um exemplo. A mamãe falou. Enquanto a mamãe vai falar, aí sim. Sempre colocamos o sinal, o travessão antes da fala de qualquer pessoa ou de um personagem. Tá certo? Depois, nós vamos ver o quê? Dois pontos. Quando é que a Naera vai usar dois pontos? Os dois pontinhos. Quando alguém está prestes a falar. Toda vez na frase, quando vem assim. Alguém falou. Alguém disse. Nós iremos colocar quem? Os dois pontos. Quando alguém vai se expressar no texto, na parte de falar. Quando alguém vai falar. Mariana falou. Aí, sempre no texto, nós vamos colocar o quê? Dois pontos. Ó. Vírgula. Quando é que a Naera vai usar vírgula, gente? Ó só. Naera, tem uns brinquedos aqui. Mamãe comprou bola, boneca e panelas. Será que eu vou colocar assim. Mamãe comprou a bola e a boneca e a panela. Eu posso ficar e, e, e direto? Não. Por isso que vai existir quem? A vírgula. Para que a gente possa separar os objetos em que mamãe comprou. Mamãe comprou uma bola, vírgula, boneca e panelas. Então, eu separei. Tá certo, gente? Não pode ficar junto, direto, não. Então, aqui é a vírgula. E depois, a gente vai ver o ponto final. O ponto final, gente, é quando a gente termina uma frase. Toda vez que a gente terminar uma frase, sempre a gente vai colocar o quê? Um ponto final. Tanto faz ela ser afirmativa, como faz ela ser negativa. Eu posso dizer, eu comprei uma boneca. Então, boneca, quando eu terminar a minha frase, eu vou colocar o quê? O ponto final. Ah, não quero sair hoje. É uma frase negativa. Não quero sair hoje. Mas, irei colocar o quê no final? Sempre o pontinho final. Tá certo, gente? Então, agora a gente vai praticar as frases onde a gente vai colocar os pontos, tá bom? De todos esses pontos que nós estudamos, nós vamos colocá-los. Agora, vamos praticar os sinais de pontuações a um. Nas frases, para a gente entender melhor. Vamos lá, primeira frase. Voltei de viagem hoje. Segunda frase. Que belo dia. Terceira frase. Ela falou. Quero comer doce. Terceira frase. Comprei feijão, arroz, farinha e carnes. Vamos lá, vamos ver onde cada saluzinho de pontuação que a gente vai colocar. Na primeira. Voltei de viagem hoje. Voltei de viagem hoje. Eu vou colocar o quê? Eu estou afirmando que eu voltei de viagem hoje. Então, eu vou colocar o quê no final? Ponto final. Terminei minha frase. Que belo dia. Estou admirando o dia. Que belo dia. Quando é admiração, é susto. Nós vamos usar aqui sinal de exclamação. Agora aqui. Ela falou. Lembra que eu disse? Toda vez que alguém vai falar. Fulaninha disse. Ou falou. Nós vamos colocar o quê no final? Dois pontos. Porque alguém vai falar. Ela falou. Quero comer doce. Alguém vai falar. Antes de falar de alguém, a gente vai colocar o quê? Travessão. Porque alguém do texto irá falar. Alguém, alguma pessoa ou um personagem. Na próxima. Comprei feijão, arroz, farinha e carnes. Será que eu posso deixar assim a frase? Não, 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 não. É errado. Nós vamos colocar o quê? Para poder separar essas coisas. Todos esses objetos que foram comprados. Nós vamos separar com vírgulas. Comprei feijão, vírgula, arroz, vírgula, farinha e carnes. Então, para eu poder separar a palavra feijão de arroz e farinha, eu tive que colocar o quê? A vírgula, tá certo, gente? Então, o que a Ana era trouxe algumas frases para que vocês percebessem onde a gente vai usar os sinais de pontuação. Agora, a Ana era trouxe aqui uma carta. Para a gente ver onde a gente vai colocar os pontos, gente, porque é muito importante. Na hora da escrita de uma carta. Vamos lá. A Ana era fez assim. Guarabira, 26 de dezembro. Querido papai, este foi o Natal mais chato da minha vida. Não queria que você tivesse viajado para tão longe. Só quero que você volte logo. Vou te esperar, mas não demore. Beijos, Ana Maria. Quem escreveu essa carta foi uma menina chamada Ana Maria. Que o papai dela viajou e ela disse que o Natal para ela foi horrível. Então, vamos lá. Primeiramente, Guarabira, depois do nome Guarabira, a gente sempre vai colocar o quê? Uma vírgula, gente, ó. Vírgula, depois do nome da cidade. Guarabira, 26 de dezembro. Vai colocar o quê? Ponto final. Querido papai. Ela está falando para o papai dela. Então, nós vamos colocar o quê no final? Uma vírgula também. Agora, ela vai começar a carta. Este foi o Natal mais chato da minha vida. Ela não colocou o quê? O ponto final. Por quê, gente? Vai iniciar com letra maiúscula. Então, eu tenho que ter o quê? O ponto. Ela afirmou. Este foi o Natal mais chato da minha vida. Ela afirmou. Então, não. Começou com letra maiúscula. Não queria que você tivesse viajado para tão longe. Terminou a frase. Vou colocar o quê? Ponto final também. Aí, ela começou na outra linha. Só quero que você volte logo. Está vendo? Outra frase. Falta colocar o quê? Ponto final. Vou te esperar. Quer que? Coloca vírgula. Antes, sempre antes a palavrinha mais. Porém. A gente vai colocar sempre uma vírgula. Lembra dessa regrinha. Antes das palavrinhas. Mas, porém. A gente sempre coloca uma vírgula. Vou te esperar. Mas, não demore. Ela teve um sentimento. Não demore, papai. Então, o que a gente vai colocar? Exclamação. Ela exclamou. Ela sentiu alguma coisa. Mas, não demore. Beijos. Depois de beijos, o que a gente vai colocar também? Vírgula. Beijos. E se despediu. Ana Maria. Então, essa daqui foi um exemplo de uma carta que a menina escreveu para o seu papai. Atividade do livro de língua portuguesa. Páginas 63, 64 e 65. Olha 63. Observa as cenas e complete as frases dos balões com o sinal de pontuação adequado a cada um. O primeiro, a menina faz. Que susto! Qual o sinal que a gente vai colocar? Aí, a mamãe faz uma pergunta. Por que você está todo sujo? Qual é o sinal que eu vou colocar no final da uma pergunta? Alex, guarde as frutas, o ketchup e os ovos na geladeira. Aí, vocês vão separar os objetos que a mamãe mandou. Vocês vão colocar que sinal de pontuação. Páginas 64. Leia a carta e reescreva abaixo com os sinais de pontuação que faltaram. Vocês vão ler a carta bem direitinho e vocês vão colocar os sinais de pontuação que estão faltando. Só que vocês vão reescrever esta carta. 3. Coloque vírgulas e pontos onde for necessário. Letra A. Eu comprei livros, cadernos, lápis e borracha. B. Maria fez sanduíches, bolos e refresco. C. Voltei de Fortaleza hoje. D. Lucas gosta de frutas, verduras e sucos. Letra E. Recife, 20 de janeiro de 2010. 4. O texto abaixo veio sem pontuação. Complete-o fornecendo a pontuação correta. Você vai ler o texto e vai colocar a pontuação que está faltando. Número 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1 para ponto de exclamação. 2. Ponto de interrogação. 3. 12 pontos. 4. Ponto final. E 5 vírgula. Você vai ler as frases e colocar os números, tá certo? 1. 2. 3. 4. 7. 8.